Eu vou mostrar um bagulho pra vocês rapaziada Isso aqui mano é você que pode chegar nos 30 anos Olha como é que você vai ficar Calvo, você vai ter cabelo só nos cantos Do resto você não vai ter mais nada Aí é pra isso que serviu mano, maneiro Agora eu vou jogar um DM, não consigo abrir nada, beleza Vou fechar o jogo e abrir de novo